Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Também várias questões, vou tentar ordenar as respostas. Em primeiro lugar, sobre as linhas de crédito. Várias questões foram colocadas relativamente aos juros, já elaborei um pouco sobre isso. Nós impusemos níveis de juros aos bancos que fossem limitados no spread que eles podem cobrar. As comissões de garantia que o Estado cobra foram aquelas que a Comissão Europeia fixou, mas queria lhe dizer também que o Estado decidiu que as comissões de garantia só são cobradas afinal. Isso ainda não tinha referido, ou seja, o esforço em cada momento das empresas que excedem a estas linhas não é onerado com a linha de crédito, só com o reembolso final tem que ser pago o valor. A Sra. Deputada falou da questão do mecanismo europeu de estabilidade. De facto, foi aprovado pelo Eurogrupo uma possibilidade de um acesso dos Estados-membros a empréstimos do mecanismo europeu de estabilidade, mas isso destina-se a financiar o próprio Estado para suportar despesas de saúde. E, portanto, não é comparável com isto que estamos aqui a dizer, que é basicamente o Estado dar garantias aos empréstimos que sejam concedidos por bancos às empresas nacionais. Também lhe queria dizer que aquilo que nós temos é que os apoios são dados, os beneficiários destas garantias são empresas que tenham atividade em Portugal. Relativamente ao tipo de atividades que são mencionadas, a Sra. Deputada mencionou alguns códigos de atividade económica que, enfim, são estranhos, mas basicamente como estas linhas, a linha de atividade apoiada é para todos os CAIs, obviamente vai encontrar ali os mais diversos e alguns até, eventualmente, um bocadinho anodóticos. Eu imagino que não é pelo facto de termos ali o CAI da extração de urânio que vai aparecer uma empresa de extração de urânio a pedir o acesso à linha de crédito. E, portanto, enfim, isto tem apenas a ver com a forma como isto está desenhado para todos os setores de atividade. A Sra. Deputada mencionou, por um lado, uma preocupação com o impacto desta crise no setor do turismo, que é, de facto, um grande criador de emprego. Foram mais de 150 mil empregos que foram criados nos últimos 5 anos no setor do turismo e, portanto, o setor do turismo deu um contributo muito significativo para a redução do desemprego e, portanto, aquilo, eu diria que estamos todos muito preocupados com o impacto que esta atividade tem no setor do turismo. Mas também queria contrariar a ideia que tem de que o país está excessivamente dependente do turismo. Se há coisa que foi importante nos últimos anos foi a diversificação da nossa atividade económica e, sobretudo, a diversificação da nossa atividade exportadora. As exportações, em 2019, pesaram quase 45% do produto interno bruto, em termos de valor, e são numa multiplicidade de setores, quer na exportação de bens, quer na exportação de serviços. E a exportação de serviços está longe de se esgotar no setor do turismo e das viagens porque inclui um conjunto muito amplo de outras atividades de serviços, nas engenharias, nas consultoria, etc., em que, a partir de Portugal, se servem clientes no mundo inteiro. Portanto, eu diria que aquilo que esta crise também nos nota é que é muito importante a nossa atividade turística porque contribui para o equilíbrio da nossa balança externa, porque cria emprego, mas está também longe de esgotar a nossa atividade económica e exportadora. No próximo ano, a atividade turística não vai dar um contributo tão grande para o emprego e para as exportações. Vão ter que ser os outros setores a tentar aguentar a nossa economia durante este ano. E eu julgo que, perante essa realidade, julgo que não vamos dizer que, se calhar, há turismo a mais no nosso país. Vamos sentir aí a falta da atividade turística. Dito isto, eu estou de acordo com aquilo que refere que esta crise também nos alerta para a necessidade de mudarmos os nossos estilos de vida e de adequarmos a nossa estrutura económica aos desafios estratégicos para o futuro da humanidade. Mas, se bem se recorda, no início desta legislatura, o Governo definiu como prioridades no seu programa de Governo, o combate às alterações climáticas e a transição digital. Os dois, aliás, reforçando-se mutuamente. Uma sociedade mais digitalizada, uma economia mais digitalizada, é uma economia mais eficiente, que gera melhores seus recursos, que reduz o desperdício e que, por isso, consegue eliminar também melhor, reaproveitar melhor os resíduos e eliminá-los também de uma forma mais eficaz e mais abriga do ambiente. Eu julgo que o que esta situação também nos traz é a consciência de que as alterações ao nosso estilo de vida, à nossa estrutura económica, que decorrem das exigências de combate às alterações climáticas e que decorrem da transição digital, que muitos achavam que eram ou fantasias, ou, na melhor das hipóteses, coisas longínquas no futuro que nós não tínhamos capacidade de concretizar desde já, demonstrou-se que, de facto, estas coisas são possíveis e, provavelmente, são até urgentes e que, mais uma vez, se reforçam mutuamente. O maior recurso ao teletrabalho, provavelmente, vai reduzir as necessidades de deslocações dentro dos centros urbanos. Isso evitirá uma redução das emissões de CO2. Portanto, tudo isto são... Se alguma coisa boa podemos tirar no meio desta desgraça toda, e eu não acredito, até acho de mau gosto dizer que há lados positivos numa crise com estas dimensões, mas, pelo menos, há uma chamada de consciência e uma capacidade que nós percebemos que, bem mobilizada, a população consegue adaptar-se a novos estilos de vida e aquilo que temos que, provavelmente, fazer é que, no nosso processo de apoio à retoma da economia a longo prazo, devemos reforçar aquilo que é a aposta nos nossos desafios estratégicos. Ou seja, se calhar, o melhor a fazer no apoio a uma economia futura não é continuar a reforçar a economia que tínhamos no passado, mas é aumentar os apoios à nossa transição digital, aumentar os apoios ao nosso combate às alterações climáticas, a uma economia circular, a uma economia com mais eficiência energética, com uma melhor redução das emissões de gases com efeitos de estufa. Vamos, portanto, se quiser, passar por uma crise que, desejavelmente, é um V ou um U apertadinho. Mas é bom que à saída, na ponta superior deste V, não esteja a economia extrativa do passado, esteja uma economia circular do futuro mais digitalizada, mais justa e mais próspera. Muito obrigado.